Fala rapaziada, beleza? Lumei aqui e no vídeo de hoje eu vou trazer a minha opinião sincera para vocês sobre os eventos que entraram aí no dia 21 né, entrou evento novo hoje, então a gente vai tentar uma piada para ver o que tem de bom, o que tem de ruim, então vem comigo que hoje é o dia da gente tirar limpo o que que a Oasis tá fazendo mano, de errado aqui nesse joguinho, beleza? Então abrindo aqui tem aquela pesca né, é aquela pesca que vai ficar o mês inteiro, então a gente só observa, só olha, não tem nada de bom aqui, eu tô pegando a linha média aqui, então se você está pensando em trocar por alguma coisa, vê o que que tá precisando aí mano, eu tô trocando na linha média que é bem difícil pegar, então vai, mas vai de cada um porque é bem caro os bagulho aqui, muito caro mesmo, entrou o festival das flores e novamente a Oasis fez muito errado, eu tinha elogiado o festival anterior porque eles deixaram com o Iruka né, e o Iruka é bem usado, é muito legal poder pegar ele no começo do jogo, mas aí os caras vai me bota uma Inu mano, a Inu é zoado né feio? O que que você vai fazer com uma Inu mano? A Inu é, ela até dá pra fazer umas composições legais com ela, mas comparado com o Iruka, com algum ninja interessante aí, é bem zoado eles colocarem ela de novo, então mandou muito mal a Oasis em trazer a Inu de volta, porque esse evento aqui é bem zoadinho mesmo, você tipo faz umas missão no dia, aí você tem cinco rodadas, aí você pode pegar tipo um bifão, você pode pegar uma garrafinha de suquinho, tá ligado? Mas é tudo zoado, é tudo pelo bosta mano, tirando o fragmento aqui que podia ser um ninja melhor, é tudo zoado. Eita porra, e entrou o lingotão pra nós, vocês viram ali? Vocês viram? Nossa, vou pensar por um replay aí pra vocês verem o dinheirinho entrando, depois a gente vai sapecar aquele dinheirinho ali também mano. O que mais tem aqui? tem lojinha do baú, esse baú aqui sujeira, tá cheio de ninja cara aqui né mano, nossa, tem a tartuguita, tem o ridão negão que é o nosso Nemez, nosso carrasco aí, que sempre passa rolo em nós, tem papel higiênico, tem repino médio, tem o saquinho de marmita, então eu não sei mano, o que que será que é bom pegar aqui? O que eu pegaria? Se eu fosse pegar alguma coisa, como eu vou jogar no frisão, frisão mesmo aqui ó, nem vou gastar chave nessa porra, nem vou comprar chave, porque a chave é mais pra quem vai investir em alguma coisa. Se você tiver fazendo refino mano, refino médio é o canal né mano, refino médio, papel higiênico não mano, papel higiênico você não pega, você deixa quieto. Talvez eu pegue um fragmento de ridão negão pra ir pegando aos poucos ele aí, eu tô querendo juntar ele, eu acho que a tendência é vir mais vezes em eventos, então dá pra ir pegando frag dele no frisão, então eu acho que eu vou de ridão negão, se eu fosse indicar alguma coisa é ridão negão, mas se você tiver começando num servidor, você tá querendo ficar forte, então pega marmitona aqui mano, marmitona de magatama, bem melhor, pega um refino médio, já se garante aí beleza, agora pegar mu é zoado mano, pega mu não, tortuguita, nem se fala, é bobeira essa daqui, a gente tenta pegar inteiro né, algum evento né, na sorte aí, o que mais tem aqui, deixa eu ver, é só isso né, loja limitada de pontos, olha o lagatão moleque, lagatão veio de novo, mas isso daqui é pra casher, isso daqui é só pra cada lingote que você gasta, você ganha um ponto, então é coisa de casher, se fosse gastar em alguma coisa daqui, eu gastaria com essa caixinha de presente aqui mano, os bagulho de linha média, eu acho bem legal aqui na caixinha de linha média, refino avançado também, o foda que é tudo limitado né, bem limitado as coisas, então no frisão você vai nos dois debaixo mano, frisão é o canal aos dois debaixo, agora se você é casher safado e que é algum ninja daqui, é legal inteirar o gengetsu e o Haasa né mano, é foda usar eles por serem duas estrelas, quando a gente pega eles no baúzinho lá, então eu tô precisando de 25 frag de cada um deles para poder colocar no 3 estrelas, mas não é evento para mim não mano, eu já peguei o nagatão que eu queria, ele tá bem barato aqui por sinal, tá mais barato que os dois, mas eu recomendo aí se você for frisão, pegar a linha média e refino avançado que é o canal mano, o resto você deixa quieto, Naruto nem se fala né feio, 80 pontos no maluco mano, vocês tão loucos, vocês tão de zoeira, é roleplay, é brinquedo, vocês tão de zoeira, eita porra, olha aqui o ligatão, fazendo jus ao nome, então mano eu gostei demais desse evento, vocês tão ligado que recarga não é comigo, mas quando o bagulho é preço baixo mano, é desconto, é retorno em cupom, aí a gente abusa né mano, então tipo eu gosto de fazer essa recarga pequenininha, então de 300 ligotes aqui é o canal para mim, e eles estão dando cupom de retorno agora, em cinco dias eles dão mais cupom, então tá muito legal mano, eu gostei demais, então é o que eu vou ficar fazendo aí nesse cinco dias aí, é ficar pegando esses 50 cupomzão, colocando 300 lingotão, 20 conto, dinheiro de almoço tá ligado, para poder pegar 300 cupom no final mano, e o negócio de mudar de nome que tipo, serve para nada tá ligado, só para quem gosta de ficar fazendo roleplay, botando nome de divo, aí é o canal pegar a cartinha de mudança de nome, mas para eu que tenho o nome fixo, não compensa, agora se você for cashier safado mano, o de mil lingotes não compensa, já vou chegando dando a real para vocês, porque dá refino médio, para ser cashier safado mano, para gastar mil lingotes por dia, recarregar né, mil lingotes por dia, no mínimo você tá esperando 15 avançado mano, agora dá 15 médio, aí já é roleplay e umas moedinha né mano, tipo moedinha, tá de zoeira né mano, então é zoado, o prêmio no final, aqui a chave da caverna também é bem fraco, bem ruim de prêmio, então não recomendo, o segundo aqui esquece, o segundo aqui não compensa, o de 2k, não sei, só se você for muito cashier safado, menos porque a magatama arco-íris também é um sistema que dá pouquíssima força, veio só para complementar os amuletos, não é uma magatama assim que fala, oh meu deus, tipo, catei 300 de força com uma magatama arco-íris, então não compensa também mano, 2k de lingote aqui é mais que uma cashier safado, e essa pílula aqui é um sistema falido que a oasis inventou aí, na parte de polimento lá, que você usa uma pílula pílula dessa e ganha tipo 1% a mais nos polimentos dos itens, tipo, é bem fraco, bem ruim, de ganho de força, é mais para a galera, tipo, não tem mais nada para poder fazer no jogo, tá ligado, tipo, é o nin nin da vida, é o capuchão, tipo, já tá com tudo no talo, ah, vou pegar uma pílula de boaça ali só para poder aumentar 1% dos polimentos, tá ligado, tipo, para nós meros mortais não compensa mano, esquece esse bagulho, que mais tá aqui, loja de aniversário, tem a Tenten Kipão, Tenten Kipão que é o ninja que a galera pega mais para lá roupinha, não sei, nunca joguei com ela, então não vou falar que ela é ruim, tá ligado, tipo, com certeza eu usaria ela para fazer algum roleplay aí, mas eu não sei se compensa não, achei ela muito cara, aqueles descontos diários que quando vem em evento, tá ligado, todo dia tem um descontinho, ela já veio mais barato naquilo, ou até naquela câmara do tesouro né, já veio mais barato aqui, 55 cupom também, então aqui não, aqui não compensa comprar ela não mano, é, GARA né mano, conseguimos o GARA, o GARA tá bem caro aqui mano, se fosse um 60 cupom, e eu tentava botar o meu 4 estrelas, porque eu peguei ele no baú né, e tem fragmento sobrando lá, mas por 115 cupom mano, nossa, tá super estimado demais o GARA, até parece que fui eu que fiz essa loja, tá ligado, tipo, valorizo demais o GARA, mas é muito caro mano, não vale, não vale mesmo, fragmento de Killer B, você só observa, tipo, não compensa, é, retardado demais esse ninja, Mabui, Mabui também não, porque ela vem com 10 lá no baú dos, do CAG né, e se você tiver atrás do seu super limitado, com certeza você vai pegar muita Mabui na sua vida, é mais pra galera que tá precisando de tipo de 10 fragmento, 15 fragmento, pra botar ela com mais estrela, porque ela tá bem baratinha mano, 30 cupom é de graça, mas não vale não mano, não vale, não compensa, aí na segunda página tem uns bagulho que compensa mano, tipo, pacote de amuleto é legal, ainda mais se você tirar um ninja né, mas que é bem improvável, mas eu gosto desses pacotinhos aqui, tipo de chaves, pacote que eu acho legal mano, eu acho que compensa, porque é um valor bem acessível, é o mesmo, talvez eu compre, eu não sei como que tá meus amuletos, deixa eu dar uma olhada aqui mano, qualquer coisa a gente já compra um aqui para tirar a prova, para ver se é legalzinho o bagulho, cadê os amuletos, eu não sei se tem algum para upar, tá ligado, deixa eu ver, espadinha, a espadinha 26 de 100, tipo, vai upar nunca essa praga, deixa eu ver, deixa eu passar o pano aqui ó, 15 de 100, 19 de 70, são amuletos que não vão upar mano, tipo, ah não tem nada para upar aqui deles, entendeu, é um negócio que você vai tipo, pegando aos poucos, então, é complicado para amuleto mano, acho que eu nem vou gastar com esse amuleto também não mano, essa lojinha tem aqui, eu acho que eu só vou olhar, só observo, porque vem cinco de cada, então vai ser foda tirar do lugar os meus bagulho lá, aqui vem dois ó, mas é legal mano, se tiver o pano com amuleto, estiver bem no início assim, querendo botar tudo no três, recomendo, o valor é bem acessível, o que mais tem aqui, a grande roleta né mano, essa aqui é a famosa, a roleta do Raikage, e dessa vez veio o Sasuke, aqui, será que alguém vai pegar o Sasuke mano, eu fiquei sabendo que nego já pegou mano, tô sabendo aí, me contaram, um tal de Leia aí, que joga Minecraft, falou que nego já pegou, então deve tá fácil de pegar esse bagulho aqui hein, se você for level 70, level 60, acabou de criar conta, roda esse bagulho aqui que você vai pegar o Sasuke mano, eu tenho 20 rodados aqui, eu vou rodar com vocês, agora eu não sei se eu rodo de 1 em 1 ou de 10 em 10, comprou o vídeo não ficar muito longo, eu vou rodar de 10 mano, para a gente poder fazer um bagulho mais dinâmico, mais rápido, então vamos rodar esse bagulho feio, só vamos, Sasuke, ah não veio nada mano, não, quem sou eu para pegar Sasuke nessa roleta mano, o negócio é trancar level para poder pegar Sasuke nos próximos eventos, quando liberar level máximo, tá ligado, para eu ficar no level 90 aí eu vou pegar bastante prêmio, porque você viu que não veio nada mano, só veio os bagulho tabajara, só veio polimento, os folieplay aí, nem magatama, nem marmita veio, então tá complicado mano o bagulho, é aqui os balãozinhos né, esses balãozinhos aqui é legal, tem uns prêmios legalzinhos aqui, mas eu achei bem caro mano, eu tava querendo inteirar o meu do Tobirama, tá faltando 30 fragmento dele, mas é muito ponto feio, nossa é ponto demais, eu acho que vocês, na hora que a Oasis foi fazer esse evento aqui, botar o ponto aqui, eles esbarraram no 1 aqui, eu acho que era para ser 30 pontos mano, para ajudar a firma tá ligado, pelo menos uns 70 pontos mano, 70, 60 pontos, eu acho que tava bem pago, ainda mais a ninja assim, que tipo, já passou a época deles, é mais para os saudosistas né, pegarem agora, eu acho bem zoado eles cobrarem esse valor exorbitante aí de 130 pontos neles, então, se for pegar alguma coisa aqui, eu vou no refinão mano, refinão avançado, vai ser o canal para a gente ficar pegando aí, beleza, então recomendo o refino e selamento, se tiver juntando o selamento aí para o próximo baú, ou tá pegando o baú cargo ainda, agora os dois estão bem caros, não recomendo o Hashirama e nem Tubirama aqui não, o que mais tem aqui, o bagulho né, fiz a recarga, a gente vai pegar uns pacotinho de chave de caverna aqui mano, o rank de flores né, eu consegui ficar em sexto lugar, com meus 300 lingotão aí, e consegui pegar um fragmento de deva, eu recebi uma cartinha aqui ó, cadê a cartinha mano, olha lá, eu recebi um fragmento de deva fez, aí sim hein moleque, e aí teve um safado que me atacou mano, me atacou e me dropou o safado, me tomei DC no meio da luta mano, PedroDFJ177 aqui ó, safado sem vergonha, na hora que você me atacou eu tomei DC mano, mó hacker safado, então aí eu catei né mano, catei um pacote de magatama e um fragmento do deva aí no último evento, bem legal, acho que tem alguma coisa na loja, para a gente ver se tem algo que compensa aqui, geralmente tem na loja limitada, lá vem alguma coisa, é veio a chavinha né mano, não tem nada demais aqui também na loja não, eu acho que veio só isso mesmo de evento, uns eventos bem fraquinhos para ser sincero para vocês, eu não sei se eu vou gastar com alguma coisa aqui, talvez eu pegue para juntar, vou fazer essa recarguinha para poder pegar os cupons, porque esse daqui tá bem, bem legal para pegar, para juntar o cupom, eu preciso recuperar os cupons que eu gastei e vou no frisão mano, vou no frisão pegando a linha média e tal, então boa sorte aí para quem for gastar, gastem com consciência, lembre-se de gastar certinho aí, não sair gastando com coisa que vocês não vão usar entendeu, então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, a gente tentou a nossa sorte aqui na roletinha, não deu certo né, mas aqui não é para gente não, mas aqui é só para a galera que está começando no jogo aí, level 70 aí que vai pegar esse bagulho beleza, ainda mais fácil que Suzano tá ligado, então a gente fica por aqui e até o próximo vídeo mano, obrigado por tudo, valeu!